O que é isso? Primeiro você vai vir correndo até aqui, tá galera? Nesse caminhãozinho você vai subir em cima dele. É importante você fazer esse procedimento pra não tomar danos aí do zumbi, tá galera? Tá eu vim aqui também, ó. Tá nós três pra poder fazer esse evento aí e mostrar pra vocês, tudo bem? Se caso você tiver dúvida, galera, vai tá na descrição do vídeo aí o link do nosso grupo aí do WhatsApp. Pra você poder tá entrando aí, tirando as suas dúvidas, tudo bem? E se você precisar de ajuda pra tá fazendo esse evento também, a mesma coisa. Beleza, tem a camp aí que ela tá recrutando, só que acima do menor número 3, tá galera? Eu vou gravar um vídeo aí específico ensinando pra vocês aí como fazer pra tá evoluindo aí na sua menor. Mas é importante aí que você que esteja assistindo esse vídeo aqui, já entre aí no grupo do WhatsApp aí pra você... Ó, e aquele boss ali ele vai dropar uma chave pra você abrir o portão. Só que o pivete ele já pegou ali, tá? É... a gente vai pegar aqui e abrir o portão, ó. Beleza? Ó, esqueceram a chave lá, tá galera? Não tem nenhum problema. Ó, vai lá pegar a chave agora, tá bom? E isso que eu falei pra você é importante. É importante sempre pegar a chave, porque se um dos membros esquecer a chave, que nem foi o que aconteceu aqui... É... por exemplo, se eu peguei ali, a gente vai conseguir abrir a portinha ali, então tá? Mesmo se você ver que o outro personagem seu aí pegou, é importante você pegar também, tá? Então tem dois procedimentos. Um vai direto pra lá, pra fazer lá o... liberar o Cefense. E o pivete vai por aqui, tá? Que a gente vai liberar o... primeiro vai aparecer um boss aqui também. Fazer a eliminação dele, tá? Ele vai dropar uma chave também que a gente vai precisar pra abrir essa portinha aqui, que vai ter um refém aqui dentro. Ó lá, ó. Já pegamos a chave aqui. O Vini tá vindo junto também, pra... pra gente mostrar certinho como é que funciona, tá? Ó, já salvamos aqui. E vai fazer esse mesmo procedimento ali. Pera aí, por aqui não. Dá pra gente ir por ali também, tá? Só que a gente vai por essa portinha que tem aqui da direita, ó. E é importante também ativar esses barrils ali, quando tem uma contagem, que é um nevoeiro, tá, galera? Só acende esses barrils quando aparecer essa contagem aí, pra seu personagem não ficar lento, beleza? Ó lá, o pivete já tá aqui também. E é importante também você pegar essa caixa. Eu não peguei ali, vou pegar depois. Primeira coisa que você vai fazer é subir nessa primeira escada aqui da direita, tá, galera? Eles tão indo lá do outro lado. Tem que subir na escada e não pode pisar nesta parte cinza ali, tá, galera? Você tem que pular através daqui. Pode ver que no mapa vai ter uns ícones amarelos, tá? Que a gente vai ter que ir lá destruindo os armários que estão ali, ó, beleza? Com lança-granadas dá pra você fazer sozinho isso tudo aqui. Como eu ainda não tenho lança-granadas, beleza? É... tô vindo de AK-47 aqui. Pode ver que tem outro já ali, outro armário. A gente vai poder tá... Ó lá, já fazendo a eliminação. E não pode pisar dois também na escada, tá, galera? Tipo, ou vai um do lado, um do outro aqui. Um só dá pra fazer, ó. Que nem só... Agora sim a gente pode pisar ali, tá? Depois de ter quebrado os armários. É... vou liberar... É... resgatar o refém. O pivete já tá lá do outro lado. Do outro lado, se não me engano, são três armários. Mas é o mesmo procedimento. Lá você vai começar pela escada da esquerda, beleza? Então, ó, já liberamos ali. O Vini já libertou o refém ali de baixo. Tudo bem? Eu vou tá mostrando esse vídeo aqui. Não vou tá indo em cada canto. Porque eu não tô com o meu lanço, assim, pra fazer sozinho. Tudo bem? Mas que nem eu te falei aqui, ó. Vou pegar já essa caixa aqui. Essa caixa ela não gasta. Presta atenção que a caixa ela é verde e tem um símbolo de radioativo. No começo eu acabei usando a caixa errada. Beleza? E acabei gastando a minha munição. Sendo que o jogo aqui, ele te dá uma caixa gratuita. Beleza? Ó, então você vai tá usando essa caixa aqui até o decorrer. E é o seguinte, tá? Agora eu vou poder liberar... É... vou pegar o Shell Boss que tem aqui, ó. E o Pivete vai ficar esperando ali os outros zumbis aparecerem. O Vini já tá aqui. Já fazendo a iluminação. Beleza? Ó lá. Já pegamos a... Vamos pegar a chave aqui. Não tem segredo, tá, galera? Bem de boa. É... Se você tiver dúvida ou não conseguir fazer aí, porque no começo é difícil. É só você entrar aqui na camp que a gente vai fazendo junto com você, tá? Ou adiciona aí no... Entra no WhatsApp que aí a gente te adiciona e faz a missão aí junto com você, tá? Ó, só fazer esse procedimento. Beleza? Vamos subir aqui a escadinha, ó, bem rapidamente. Já vai ter outro boss ali pra gente poder tá eliminando. Beleza? Essa segunda portinha aqui que a gente vai abrir, ó. E já pula com tudo, ó. Pula. Dá pra... Caso você não conseguir pular ali, no canto direito vai ter uma parte que dá pra você tá passando por lá, tá? O boss daqui é bem simples. É aquele de Fall Forest, mas só que a energia dele é menor. Tá? Ó lá. Já era eliminado. Também não tem nem segredo. A gente vai pegar a chave aqui dele, ó. Pra poder abrir o portão ali. Vai ter uma menininha aqui pra gente conversar. Beleza? Ó lá. Já apareceu. Já veio a menininha aqui. Sucesso. Tem que esperar aqui que ela vai... A gente tem que fazer a eliminação dos zumbis ali pra ela poder tá passando. Tá? Ó lá. Já foi feita a eliminação. Aí a gente abre o portão aqui. Pera aí. Eu tô fazendo uma dublagem em cima do vídeo aqui, tá galera? Porque na hora que eu gravei aí... Eu gravei só jogando. Quando eu não gravei... E eu tava em call também. Deixa eu acender esse aqui. E eu tava em call. A voz... É... Não... O som do jogo não sai quando a gente tá conversando aí. Então tem que levar a menininha até os personagens que estão ali. Vale lembrar que sempre é bom estar ativando esses barrios aqui pra ficar a claridade aí. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Esses personagens aqui tem umas ataduras que dá pra você poder tá pegando, tá? Ó. Eles vão te dar ataduras ali. Ela vai fazer uma espécie de um choro e você vai ter que levar ela até lá em cima, tá galera? Já vou usar aqui essa atadura. Show de bola. Ó. E não tem segredo, tá? Muito fácil também. Se tá chegando no canal através desse vídeo já se inscreva. Seja muito bem-vindo aí. É muito importante, tá? Deixa o seu like aí. Ó. E tem que levantar essas barricadas aqui também, beleza? Pro zumbis não passar. Eu vou levantar essas de cima. O Vini já tava levantando aquelas dali de baixo. Beleza? Ó lá. Muito legal mesmo, tá galera? Tem uns níveis aqui que você pode tá fazendo. Nível 1, nível 2, nível 3, 4. Beleza? O que dá mais ponta aí certamente é o nível 4. Vou ativar aqui. E o importante é você levantar todas essas barricadas aqui pro zumbis não passar. Eles ficarem barrados aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Já vou levantar essa daqui também. Mandar um grande salve aí pra a galera aí. O Minimus. Que é o dono aí da camp. Que a gente... Que eu entrei. Beleza? Fui muito bem recebida aí. A galera sempre ajuda aí também. Show de bola. Ó lá. A menina já foi lá pra lá. Vai começar a vir os zumbis aqui. Beleza? Deixa eu já colocar a caixa aqui pro perto. Pra poder tá carregando mais fácil. Beleza? Então essa é uma missão aqui do carderno de missões, né? Que você precisa... A primeira missão é pra você fazer um nível básico, né? Se eu não me engano. E... Tem uma também que você tem que fazer já no nível mais avançado. Tudo bem? Ó. Então já tá vindo já os zumbis aqui pra gente poder tá eliminando. Então vamos eliminar eles aqui rapidamente. Show de bola. Mano, a K47 faz bastante diferente. Sendo que a arma deles também é bem mais evoluída que a minha. Com o tempo aí a gente vai fazendo isso daí. O jogo é ter paciência, tá galera? É bem completo o jogo. Pode ver que tá vindo mais uma horda de zumbis ali pra gente poder tá eliminando. Tá? Sucesso. Tranquilo. Não tem segredo. Cada um assume uma posição. Que nem eu. Tô nessa posição daqui de baixo. Pode ver que eles tão até atirando aqui pra ajudar também. Dá pra você ficar na escada ali em cima. Ou dá pra você ficar em um canto. Tem as posições. Pode ver, ó. Você tem que ficar ali pra poder ajudar. E ser bem distribuído aí. Tudo bem? Então já vamos eliminar esses zumbis aqui também. Ó lá. Já era. Já vivi um nevoeiro também, ó. Tá vendo aquela contagem ali? Aquela contagem ali pra você poder tá ativando os barris. Pra o nevoeiro. Beleza? Então, ó. Já vou recarregar aqui a munição novamente. Mano, essa caixa de munição ajuda muito. Beleza? E antes de você sair do mapa, sempre lembre-se de recarregar a sua arma, tá? Porque essa caixa você não vai conseguir levar junto com você. Então, ó. Já tem... Já vai aparecer o boss. Cadê o boss? Ó, os personagens já estão ali. Fez a eliminação aqui dos zumbis. O pivete já foi lá pra frente. Já vai vir mais uma horda aqui. Eu acho que é a última. Opa, tô atirando aqui neles. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma aqui em cima. Não, não tem. Desse lado aqui também não tem. Já foi. Só tem o boss. Acho que não vai dar nem tempo de eu acertar ele. A galera, tá fo... Falei? Tá fortemente armado, tá, galera? Então é isso. Vamos lá, vamos lá. Ó lá. Já vai vir o nevoeiro novamente. Então é bom aqui a gente já acender essa luzinha aqui. Agora a gente vai ter que ir lá pra cima. Fala aqui com a menininha aqui e vamos lá pra cima, beleza? Ó lá. O pivete já vai carregar aqui a munição novamente. Eu acabei de fazer isso. Tô com a minha munição cheia. Então vamos lá. O vini também aqui já vindo lá com atenção. Demorou, tamo junto. Ó lá, subindo as escadas. Mano, é só subir direto. Não tem problema. Às vezes algum zumbi pode te agarrar aqui, ó. Que nem acabou de acontecer com o vini ali. Pera aí, vamos lá ajudar ele. Já conseguiu se livrar, tudo bem. Então vamos lá. O esquema é arrastar os zumbis tudo aqui pra cima, beleza, galera? Vai ter uma parte que a gente vai ter que salvar a menininha lá em cima. Ó lá, o pivete, se não me engano, já tá com lança ali, tá? Então atrai tudo pra cá e mata tudo de uma vez, ó. Então já vou colocar... Cadê? Pera aí, a cura. Show de bola. Fazer a eliminação aqui dos zumbis rapidamente. E o esquema é esse aqui, tá, galera? Não tem segredo. Muito show de bola. Sucesso, tá? Ó lá. Agora vai abrir aquela portinha ali. Tô enchendo energia aqui. O pivete foi lá na frente. A menina, ela fica lá em cima, tá, galera? Você tem que resgatar ela. Só que vai ter alguns zumbis ali interferindo no seu caminho. Não tem problema, que ela já vem junto com você. E ela vai ficar parada ali, de frente à porta, que a gente vai ter que fazer a eliminação lá do boss. Fazendo a eliminação do boss, já era. Finalizou a missão. Sucesso, tá? Ó lá. Já vou ajudando aqui. Que vai vir um monte de zumbi ali. Beleza? O pivete também já tá lá dentro, lá, metendo bala em todo mundo. Tranquilo. De boa. Já era. Eliminado. Isso mesmo. Ó lá, lá, lá. Pronto. A menininha, ela ficou por lá. Tipo, meio que na cautela. Opa, tem mais um zumbi aqui. Pera aí, não. Já era. Pronto. Vai ter o boss ali agora, tá, galera? Só que o boss... Ó, pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que não vai nem dar tempo de eu mostrar. Não deu nem tempo. Mano, eu tô falando que os caras são fortemente armados, tá, galera? Por isso que é... Agora é só salvar aqui. O boss também ali não é tão difícil, tá, galera? Mas também a arma deles estão bem mais evoluída. Já salvamos a menina. Missão concluída, tá, galera? Então é isso aqui. O Miska, tá? O Miska aí no começo pode parecer difícil, mas com o tempo você vai pegando o jeito e vai ser muito fácil, tá? Geralmente dá pra você fazer aí, tá? O level 1, o level 2. O level 4 é o que dá mais pontos, tá, galera? Justamente por conta da dificuldade que você vai estar enfrentando aqui, beleza? Opa, não dá pra ir por aqui. Deixa eu... E antes de entrar aqui no helicóptero, beleza? Ó, ele aparece aleatório ou nesse lado aqui ou do outro. E você, ó, pode ver que o Vini já tá carregando ali a arma. Antes de entrar, recarregue a sua munição. E finalizou aqui a missão, tudo bem, galera? Então, mais um vídeo aí. Desculpa pela demora aí do vídeo do Miska. Vou trazer mais missões aí do caderno agora com o decorrer, tudo bem? Então, se inscreva, marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade aí e entra no grupo aí. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.